Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Trago pra você uma oração fortíssima, inédita e poderosa na força dos pretos velhos quimbandeiro. É pra você que está sofrendo o descaso da pessoa amada, o abandono, o desprezo da pessoa amada. Então você deve fazer essa oração por treze dias. Muita gente vai perguntar, mas por que treze dias, Ivete? Então já vou adiantar, treze dias, porque são pretos velhos, são almas dos pretos velhos. E tudo deles gira na força dos treze e são quimbandeiros, mas são almas. Trabalha tanto na Umbanda como na Quimbanda. Tá bom, meu bem? Canalizada a oração nesse exato momento, conforme eles for passando, eu vou repetindo no vídeo pra você aprender esta oração, fazer e voltar a ser feliz com a pessoa amada. Porque essas orações é poderosíssima. Porque são inéditas e são canalizadas. Tá bom, meu bem? Então faça a oração comigo. Saravá Umbanda, saravá Quimbanda. Saravá os pretos velhos quimbandeiros. Saravá os pretos velhos feiticeiros. Saravá a força da Umbanda, saravá a força da Quimbanda. Saravá a força dos pretos velhos quimbandeiros. Saravá a força dos pretos velhos quimbandeiros. Feiticeiros, para visitar fulano de tal, e com o poder das suas magias, trazê-lo de volta para os meus braços. E que o seu poder, os poderes dos pretos e pretos velhos quimbandeiros, quimbandeiros, feiticeiros. Com esses poderes fulano de tal, eu te prendo com toda a força, amarrando você a mim e dominando você para mim, fulana de tal. Que o nosso relacionamento seja amoroso, sólido, forte, maravilhoso. E que você, fulano, venha me amando muito apaixonado, que não tenha nenhum interesse por outra mulher. Os seus pensamentos serão direcionados somente a mim, assim como o seu amor por mim. Você, fulano de tal, a partir desse momento, estará dominado por mim, com a proteção dos meus pretos velhos quimbandeiros e feiticeiros. O seu amor será somente meu, você será somente meu, e assim como nesse feitiço cabalístico, eu te amarro. Então, os pretos velhos, feiticeiros e quimbandeiros, me ajudam a amarrá-lo e trazê-lo para perto de mim. Para que você, fulano, fique somente comigo e pertença somente a mim. Que ame somente a mim, assim como eu, fulana de tal, o amo. Eu só quero que você, fulano, pertença somente a mim, pelo grande amor e dedicação que eu sinto por você. Tu, fulano, vai voltar imediatamente. Vim desesperado para me dizer que me ama muito, que não aguenta mais viver sem mim. E que sem mim a sua vida não tem graça, não tem sentido. Você não consegue ter alegria, somente tristeza e angústia, pois não consegue viver mais sem a minha presença. Pois a força da magia, dos feitiços, dos pretos velhos, feiticeiros, trará você para mim ainda hoje. Hoje, de joelho aos meus pés, me pedindo perdão e dizendo que me ama e que, a partir de agora, viverá somente para mim. Eu só quero que você, fulano, pertença a mim e que o seu amor e dedicação será somente para mim. Porque assim eu quero, ainda hoje, humilde manso aos meus pés. Pela força dos grandes pretos velhos, rimbandeiros e feiticeiros. Tu voltará para mim, ainda hoje, dizendo que a sua vida não tem sentido sem a minha presença. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.